Com a palavra, o presidente Enio Velho. Aliás, quero fazer uma denúncia enquanto eu preparo aqui. Deu certo. Eu tirei minha identidade e nela veio escrito idoso. Isso não é italismo, não. Tem que processar esse pessoal hoje, que é um absurdo. Bem, esse tema que foi dado, na verdade, pode ser para boa parte de vocês novidade que eu vou apresentar que é a estrutura de TechPool que poucas pessoas conhecem. E é muito diferente de qualquer ideia que se tenha sobre que seja uma empresa. Mas o desafio que eu vou apresentar aqui é aquele que meus colegas que me antecederam já disseram. É a dificuldade da burocracia e do acesso aos nossos países, que é sempre a grande dificuldade. A TechPool, ela completou 50 anos, o tratado completa 50 anos, completou agora em agosto. O ano que vem a empresa completa 50 anos já enquanto a existência dela. A TechPool, ela é resultado de um tratado. O tratado do TechPool. Portanto, a TechPool não é uma empresa brasileira nem nem paraguaia. Ela é uma empresa binacional, ela tem regras próprias. Nós somos uma empresa de binacionalidade, é um trabalho de congestão e paridade. O que quer dizer paridade? Só para vocês pensarem como é fácil. É tudo por consenso. Nós só podemos aprovar projetos da diretoria da empresa ou mesmo do conselho por consenso. A palavra que vence é um não. Não é um sim. Se uma margem falar não, é não. A empresa não pode andar. Então, nós temos o documento do tratado do TechPool, que foi aprovado no Congresso Brasileiro do Paraguai em 1973. Nesse tratado tem três anexos. O anexo C, que trata da base financeira, que esse ano completa 50 anos, está sendo objeto de revisão. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, chanceler Rubem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, chanceler Mauro Vieira, vão encontrar-se, junto com os respectivos presidentes da República, vão discutir esse anexo C. Dali vai sair um documento que, quando aprovado por eles, tem que ser votado no Congresso do Brasil e no Congresso do Paraguai. A Itaipu, é importante dizer isso aos brasileiros que aqui estão, porque é uma fila para falar comigo sobre o anexo C. A Itaipu é assessora técnica. Tanto a margem direita como a margem esquerda, nós fazemos planilhas, levantamos números e passamos ao Ministério de Relações Exteriores. São eles, nesse nível de ministério, que negociam o anexo C. Nós não negociamos o anexo C. Um outro documento que existe chama-se nota reversal. Que são acordos entre o Ministério de Relações Exteriores dos dois países, que faz parte também do tratado. Quem é que dirige a Itaipu? Quem é que toca isso aqui? Nós somos subordinados a um conselho da administração, que tem seis conselheiros brasileiros, seis conselheiros paraguaios, mas um representante das altas partes. Alta parte é o Ministério de Relações Exteriores. Então, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai indicam um representante, e o presidente da República do Brasil e do Paraguai indicam seus conselheiros. Se vocês terem uma ideia, dos seis conselheiros brasileiros, quatro são ministros. E dos seis conselheiros paraguaios, quatro são ministros. Ministro da Fazenda, ministro-chefe da Casa Civil, ministro de Minas Elegia. Os principais ministros que dirigem o país compõem o conselho. Abaixo do conselho tem o que nós chamamos de diretoria executiva. São doze diretores, seis brasileiros, seis paraguaios. O diretor-geral brasileiro, que sou eu, o diretor-geral paraguaio, que é o Rusto, o Rusto Zacarias, ex-governador aqui de Alto Paraná, que assumiu agora no dia 16 de agosto, que tem trabalhado conosco desde então, um grande parceiro. Nós dois respondemos pela direção de Itaipu. Em quais condições? Ou seja, qualquer decisão que eu tomar sobre investimento, eu tenho que negociar com ele e com a diretoria. E nós temos então o diretor técnico, dois, brasileiro e paraguaio, diretor financeiro, de coordenação, administrativo e jurídico. Portanto, nós temos seis diretores que ficam parte do tempo da semana aqui na usina, ou então ficam em um escritório em Assunção, e seis diretores brasileiros, dois dos nossos ficam aqui na usina e quatro deles ficam aqui no centro executivo, que é 15 minutos daqui. Então, essa é a estrutura de governança de Itaipu. Ou seja, ela é uma empresa que trabalha tudo por consenso, 50% do Brasil, 50% do Paraguai e está quitada. Ela não tem nenhum tipo de despesa, foi quitada a última prestação em fevereiro desse ano. Nós começamos a instalação em 74, nós temos 20 unidades que funcionam, dessas 20 unidades, normalmente duas ficam de backup e 18 ficam produzindo o tempo todo. A nossa visão, o papel de Itaipu, e é por isso que a integração está ligada a isso, é gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai. Por isso que esse encontro tem tudo a ver com a missão de Itaipu. A questão da integração é muito importante para nós. E nós queremos ser uma entidade binacional, moderna, colaborativa e comprometida para a integração regional. Esse texto, da missão e da visão, ele foi construído em 2005. Então, já são 18 anos que nós cumprimos essa visão e essa missão. Passou-se vários tipos de gestores, vários tipos de governo nesses anos, mas tanto o Brasil como o Paraguai têm se metido muito fiel à missão e à visão de Itaipu e às suas políticas que desenvolvem tanto na margem direita, que é o Paraguai, e à margem esquerda, que é o Brasil. Eu quero dizer para vocês que eu adoro o ser da margem esquerda. Isso é muito bom. A questão da responsabilidade social, conforme eles dizem, nós começamos em 2005. Foi feita uma nota reversal, portanto aprovada pelos dois países, e os dois países acertaram, então, esse compromisso. Que não é só produzir energia, porque Itaipu, para ser construída, ela ocasionou danos ambientais, sociais. Nós temos problemas com a unidade indígena, temos problemas ambientais, as pessoas foram também deslocadas das suas casas. Isso criou uma dívida social. Então, além de produzir energia de qualidade barata, nós investimos um percentual substancial de recursos de Itaipu, também na política ambiental. Óbvio, é uma visão de sobrevivência de Itaipu, a nossa previsão do tempo de vida do reservatório é de 194 anos, e toda a política ambiental que fizermos amplia o tempo de vida do reservatório, consequentemente amplia o tempo de vida de Itaipu. Por isso, nós investimos muito em política ambiental, tanto Paraguai como Brasil, porque aumentamos com isso o tempo de sobrevivência da usina interéctrica de Itaipu. Essa é a nossa política. Para nós, a questão do turismo está ligada ao compromisso e à missão no que se refere ao desenvolvimento territorial. E nós temos atuação interna, externa e político-institucional no que se refere a esse encontro que nós estamos tendo aqui. A nossa atuação interna, a nossa gestão, começa com a retomada do turismo. Nós reestruturamos aqui a área, tanto no Parque Tecnológico, que criamos a direção, onde está o Cuiuri, que é nosso diretor, como dentro de Itaipu, com a gerência também, que está aqui a Lina Teirão, que coordena esse encontro aqui pela Itaipu também. E aí nós começamos a trabalhar. Por exemplo, todo o complexo turístico de Itaipu está lá no Parque Tecnológico. Ele gera renda com isso, ele se paga, e o retorno desse investimento também nós investimos no turismo. Então, o recurso que o Parque Tecnológico tem adivíduo do turismo, a gente investe no desenvolvimento da política de turismo aqui em Foz do Iguaçu e por conta disso. Nós temos 100 empregados diretos lá. Eu estou dizendo só aqui, nessa parte turística. A Itaipu tem em torno de 1.400 funcionários, o hospital de Itaipu tem 1.500 funcionários, o Parque Tecnológico de Itaipu tem 600 funcionários e aqui nós temos mais 100. nós temos que ser os maiores empregadores da região toda que prestem nas cooperativas não, mas mora as cooperativas. Nós atendemos esse ano, olha o Celso, o dado que você passou, até outubro houve um crescimento de 26% de visitantes atendidos. São mais de 430 mil visitantes. E, além disso, nós atendemos de forma gratuita escolas, universidades, instituições, que sempre na educação, que visitam e nós recebemos, além do programa Itaipu, a escola. Já foram 10.796 estudantes atendidos esse ano, em agosto até agora, caro que nós não compramos. Externamente, com esse nosso compromisso de fortalecer o desenvolvimento social e econômico, nós jogamos também, investimos muito, iniciativas que fortaleçam a economia local. Por exemplo, só esse ano, para patrocínio de eventos no Paraná, nós já investimos 20 milhões de reais. Só para patrocínio. Nós temos agora, por exemplo, o evento do Natal, capacitação para o mercado de trabalho, a inovação aplicada ao turismo, a gestão integrada do turismo, nós participamos com o trade, que está presente também, o conselho do Parque Nacional do Iguaçu. Aliás, eu estava mostrando para o ministro São Sabino, nós recebemos aqui no Parque Nacional do Iguaçu, visitantes, passou de 600 mil visitantes, até outubro. Só no Parque Nacional. Só estrangeiros. Só estrangeiros. O país que vocês imaginarem, o país que vocês nunca imaginaram o nome, nós recebemos as visitas aqui. China, porque China era 30 mil, Alemanha, que são tradicionais, a frequência é muito grande. E, além disso, nós participamos dos grandes órgãos municipais que motivam o desenvolvimento, né? O Vise de Iguaçu, o Instituto Polo Iguaçu, esse daqui, a formação de jovens para o mercado de turismo, uma trilha jovem, nós estamos investindo 4 milhões para 3 anos. A Secretaria Municipal de Turismo, só agora a promoção do Natal, graças à eficiência e o nome do secretário Andréiano, nós estamos investindo 4 milhões para o Natal de Foz do Iguaçu. Estou sofrendo em reais para os mis-irmanos, né? Reais. A gente não tem que falar em dólar, então cuidado, esses aqui são reais, não são dólares. Além do nosso debate no Conturo, o Condefós, nós temos participação direta no Conselho de Movimento de Foz, onde a deputem a vice-presidência, a adetua o Conselho de Lindeiros, para vocês terem uma ideia, o Conselho de Lindeiros, que trabalha com turismo rural, turismo ambiental, nós liberamos ontem um evento, arredondando, né? 14 milhões de reais ontem no convívio que nós tivemos com o Conselho dos Municípios, são 55 municípios, 54 do Paraná e 1 do Mato Grosso do Sul, que estão ao redor do lado. Nós incentivamos o desenvolvimento da política ambiental e da cultura do turismo rural e esse tipo de política. E nós temos também o nosso relacionamento com a relação com o governo do Estado, com promoções, aqui o Marcio Lins, que é o nosso secretário de Estado. A Embratur, nós temos em parceria com o Parque Tecnológico, várias parcerias com a Embratur, inclusive com o desenvolvimento de programas, de softwares. Um deles, que é uma preocupação muito grande, ministro Celso, é a questão da rapidez, não sei se é só a legalização e a liberação do passaporte, que é um desafio que nós temos, esperamos criar muito, e a parceria com o Ministério do Turismo, que não é fácil não, porque ele faz muita pressão. Bom, em 2024, nós vamos retomar aqui o catamarã, o lado, a gestão passada, proibiu o catamarã de rodar, era uma coisa que a população gostava muito, a parte burocrática, nós estamos resolvendo, a partir do ano que a gente já começa, nós também estamos trabalhando fortemente na ampliação da malha aérea, em parceria com o Visite com a Sul, com a Ibra Turma, com a CCR, que é o concessionário aqui, a questão da malha aérea, é um problema muito grande, nós temos um destino, três locais privilegiados de visita, mas olha, para pegar um avião aqui em Foz, para ir para Brasília, daqui em Brasília, dá cinco horas, essa é uma loucura, para ir então, para Assumpção, é mais fácil atravessar a usina, pegar o macarona, vamos pegar aqui da Itaipu, cinquenta minutos, se tivermos que depender do avião, é mais fácil de carro, que dá cinco horas, então, nós temos problemas muito sérios, na integração dos nossos países, nós temos também um plano de marketing, muito grande, no destino do Iguaçu, Foz do Iguaçu, é o segundo destino internacional, do turismo no Brasil, nós temos o desafio, que a Itaipu assumiu, junto com o trade, e transformado no primeiro, nós temos um recurso agora, para a execução do projeto, de sinalização, e também a retomada, das ações de turismo, bem, esse debate, um destino, três países, nós já discutimos hoje, nem sempre é simples, e vocês vão ver porquê, olha só, mais de cinquenta mil veículos, cruzam as duas pontes por dia, cinquenta mil, entre o Brasil e o Paraguai, cerca de cem mil pessoas, cruzam a ponte todos os dias, entre o Brasil e a Argentina, vinte e cinco mil pessoas, e, o número de pessoas que querem, e olhe que a gente não ajuda, a gente não ajuda, isso é as pessoas que sobrevivem, eles se esforçam, suam, gastam tempo, e conseguem ultrapassar, então vejam o grande desafio que nós temos, e aqui, é o que eu quero mostrar nesse vídeo, dentro do tempo que foi dado, que não é novidade, mas é um vídeo muito bem feito, que mostra o que o Itaipu, o que o trade dessa área de turismo, e os setores organizados, da sociedade, pensam sobre isso, nós estamos convencidos, ministros, que é possível criar muito mais, a nossa capacidade, veja, a voz, ele tem a questão de ser um campo logístico também, o novo porto seco, que foi agora aberto à gestação, já tem empresa que ganhou, vai ocupar um espaço gigantesco, vai conseguir ser muito mais ágil, nós temos a segunda ponte, que vai levar algum tempo ainda, sendo muito honesto, fazem propaganda, que não é verdade, que vai ficar pronta amanhã, depois não vai, estamos com problema na empreguera, na execução de obra, tem dificuldades, há algum tempo, mas vamos deixar pronta, e ali quem vai passar, são os caminhões que vão passar ali, liberando, de um indo a fila do Paraguai, ou seja, nós temos um pacote de políticas, muito bem feitas, encaminhando, 90% investimento da Itaipu, só a segunda ponte custou, 360 milhões de reais, pagos pela Itaipu, as rodovias de acesso, da margem esquerda, do Brasil, até a ponte, é tudo pago, por Itaipu, são mais de 120 milhões, só no contorno, que está parado, agora está com obras atrasadas, além de outras obras, a Itaipu investiu, nesses últimos quatro anos, 1 bilhão e 500 milhões de reais, para favorecer, a estrutura, a infraestrutura, e o acesso, para melhorar o turismo, da tribo-sealiança, isso não é a favor, nós entendemos, que isso é uma missão, de Itaipu, afinal de contas, é a sede da empresa aqui, temos dívidas sociais, com a região, não só na questão do turismo, mas com a comunidade indígena, com as pessoas, que vieram aqui trabalhar, quando eram barrageiros, e terminou a obra, e não voltaram, que nem tinham para onde voltar, então a cidade tem problemas sociais, que nós temos responsabilidades, e assumimos essa responsabilidade, em especial a nossa gestão, estamos investindo muito nisso, claro que, a situação financeira hoje, permite esse investimento maior, por conta do fim da dívida, mas o desafio que eu deixo aqui, neste vídeo, é a gente analisar, o que nós oferecemos, mas qual é o gap, que nós temos de gestão, para poder oferecermos mais, mas de qualquer tipo. Um lugar privilegiado, pelas riquezas naturais, e pelo encontro de três países, conectados por fatores culturais, econômicos e turísticos, integração que gera emprego, e renda para os moradores, de Foz do Iguaçu, Puerto do Iguaçu, e Cidade do Leste. Mas o desenvolvimento da região, ainda esbarra numa questão, que se arrasta há muito tempo, as filas das aduanas, são horas e horas, para ir de um país a outro, a cena se repete todos os dias, uma pesquisa realizada, desde 2013, mostra o fluxo diário, de carros, motos, vans, ônibus e caminhões, que cruzam, nos dois sentidos, a ponte da Amizade, na fronteira Brasil-Paraguai. Em 2022, foram mais de 40 mil veículos, por dia. A mesma pesquisa, também verificou, o fluxo diário de veículos, que cruzam a fronteira Brasil-Argentina. No ano passado, foram quase 7 mil veículos, por dia. Pessoas que vão, de um país a outro, para fazer turismo, e negócios, ou para trabalhar, e que precisam enfrentar filas, na ida e na volta. Eu vejo um contrasenso, em lo que são políticas públicas, e se fala muito de integração, de divulgar nossa região, Fórum do Sul, com as regiões, e os atractivos, que estão nos municípios, dos outros países. Queremos aumentar a permanência do turismo. Não podemos fazer que os turistas, fiquem mais tempo, só para ficar mais horas na fila. Nós queremos que fiquem mais tempo, para que possam sofrer mais os atractivos. E o sofrer dos atractivos, dos outros países, está cada vez mais difícil. Isso não é a imagem, que nós queremos dar. Isso não é uma imagem, de integração. Isso não é uma imagem, que queremos dar turista a você, e bem-vindo. Nós não demonstramos isso. Na prática, não. Nós somos uma região, que temos tanta coisa linda, para mostrar, que as pessoas possam curtir, e nos dar. Quando você vê um carro, com um casal, tudo bem, mas quando você começa a ver famílias, que estão na fila, sem um banheiro, uma, duas, ou três, porque você nunca sabe, quanto vai demorar. É isso. Então eu pergunto, o que realmente queremos? O que queremos para a nossa região? O que nós queremos é o livre trânsito de pessoas. Nós recebemos turistas do mundo em todo, o ano inteiro. Nós precisamos trabalhar uma forma de facilitar, o livre trânsito de fronteira. Esse é o nosso pedido. Isso é o que o trem turístico, de Fonte Iguaçu, almeja. Nós vendemos o destino como um destino de três países. Então é necessário que as áreas migratórias, em especial, sejam retiradas das cabeceiras, das pontes, servindo especificamente àqueles visitantes estrangeiros ou nacionais que queiram adentrar-se ao país e permanecer por mais dias no país. Para nós, a solução passa pela tecnologia, como já vem acontecendo em diversos portos, aeroportos, pontos de fronteira, inclusive. E isso traz para nós a grande oportunidade de resolver os gargalos, que já foram apontados, finalizados, mas também, por que não, agregar novas experiências e agregar também conhecimento de quem é esse visitante, quem são essas pessoas que circulam nessa região e como a gente pode, desde ofertar melhores experiências, como propriamente dito, mas também novos negócios, novos modelos de serviço e daqui a pouco gerar a nossa economia e girar a nossa economia ao entorno de um novo conhecimento. em desenvolvimento. Obrigado. Bem, primeiro, quem quiser pegar autógrafo, todos que apareceram aqui, estão aqui, sabe? Eu gosto de um olhar, eu gosto de olho e falo, é, até que não ficou bem. Mas, o que eu quero dizer para vocês, sincreen se repetitivo, é a última intervenção do Júlio, a inovação tecnológica, que é uma marca do TECP, é uma marca do país, Nós temos que avançar nisso Tem que ter um jeito De aparecer o rosto da pessoa lá Pega lá a carinha dele E ali já levanta Porque tem no aeroporto Aqui eu tenho que viajar muito quando vai Você passa no aeroporto Tira a foto ali Libera a pessoa Vai fazer o investimento dela Se esses números que aqui estão E para quem não é da região Quero insistir Esse vídeo não mostra os piores dias da cidade Não mostra os piores As filas Não vou entrar em detalhe Porque aqui não cabe ficar criticando Mas uma fila de 5 horas Não é nenhuma surpresa 5 horas Não é surpresa nenhuma Para nós de Foz do Iguaçu É quase que comentário Como é que está lá hoje Ah, hoje vai levar umas 5 horas Assim, do dia a dia Então, não falta inovação Não falta experiência O desafio, senhores ministros Ministra É como nós podemos juntos Com muito respeito As normas de cada país Afinal de contas Autodeterminação dos povos Temos as constituições Mas com esse respeito E entendendo o papel do turismo Como instrumento de transformação social Eliminar esse sistema Vamos chamar assim Esse nó Que pode fazer a diferença Para o nosso país Só quero encerrar dizendo que Tem que estar em condição Para o nosso parque tecnológico Para aquilo que for necessário Para que a gente possa avançar nesse sentido Muito obrigado Obrigado Presidente Engel Excelente painel